Boa tarde meus amigos de Uruçuí E quem vos fala é o jornalista Cobra Choca Voz do Povo de Uruçuí Estou aqui nas proximidades aqui do Serete E vou mostrar aqui pra vocês aqui Pra nosso amigo Ribamá Mateus E pra o pessoal da Ambientar Esse matagal que tem aqui Nesse terreno aqui que era do nosso amigo Neto Meu amigo Ribamá Mateus Os moradores aqui dessas imediações Aqui da Avenida José Cavalcante Estão pedindo pra vossa excelência E pro pessoal aí da Ambientar Mandar limpar esse matagal aqui Porque tá demais É cobra, é sapo É tudo que não presta saindo de dentro dessa mata E o pior que ali de trás Onde tem aquele ar-condicionado ali Os negros estão entrando Pra fazer uso de entorpecente De droga Que o matagal tá ajudando Então fica aí o pedido Dos moradores vizinhos aqui desse terreno Do Finado João Mangueirão Esse terreno é da Fátima Costa Localizaram a dona Fátima Costa Pra ela mandar limpar O pessoal tão pedindo Dona Fátima Costa Pra senhora mandar limpar esse terreno aqui É aqui pertinho aqui Do Santiago aqui Do posto Do Pedro do Djalma E na certeza de que isso vai ser feito Eu encerro essa matéria por aqui E Obrigado.